Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal J de Antenas, eu sou o Carlos Danilo e vou fazer um vídeo para vocês mostrando hoje o Media Box Century, o Media Box B7. Eu vou estar ligando ele aqui, vou estar utilizando este LNBF simples, o LNBF da Century e vou estar ligando ele na tomada aqui. Ele vai iniciar e vai reconhecer aqui, vai reconhecer o nosso LNBF. Vai dar um reflexo na tela, aqui está o sol quente, infelizmente não tem como tirar este reflexo. Vamos tentar dar um zoom aqui para a gente mostrar a inicialização do Media Box B7. Enquanto isso, você aproveita e se você não é inscrito, inscreve-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novas postagens. Ele vai iniciar, ele é bem rápido, já entra configurando o LNBF, independente de qual LNBF você colocou. Ele vai identificar o LNBF, como a antena está fora de sinal, não vai identificar, vai ficar aí procurando, procurando, procurando e não vai identificar o LNBF. Mas eu estou utilizando o LNBF simples da Century. Vamos colocar aqui no menu, vamos tirar aqui do meio, sem sinal da antena, não foi possível configurar o LNBF. Vou colocar aqui no 5, que é a Globo, que é a Verdes Mares Fortaleza. Eu vou tirar o zoom, para que você possa ver eu mexendo na antena. A antena está ali no fundo. Eu vou mexer e vou deixar o sinal para que, quando eu for achando o sinal, vá aparecendo aí, vá identificando. A televisão estava embaixo, estava no mínimo. E quando a gente encontrar o sinal, você vai ver aqui na tela o nível de sinal. Escreve para Deus. Como vocês viram, foi fácil de encontrar. Já deu qualidade de 70% e 11.56 dB. Muito excelente, muito bom esta qualidade aí. Está aí a Verdes Mares. Funcionando, né? A Globo aqui. Já veio de Mares e a Globo. Agora o SBT. Eu vou mostrar para vocês, gente, rapidamente, eu vou colocar um outro LNBF. Eu vou colocar este modelo aqui. O multiponto. Vamos ver se ele reconhece sozinho. Naquele momento que a gente colocou, que estava sem sinal, ele não identificou, né? Pois bem, eu vou colocar agora o multiponto para ver se ele vai reconhecer de forma imediata e sozinho. Vamos lá. Já estou com o LNB aqui nas minhas mãos. Vou colocar na informação para que a gente possa ter o sinal aqui. Para que a gente possa ver os dBs. Como vocês viram, a gente só colocou a antena. Não mexeu no LNB. Mas agora eu quero mostrar para vocês se ele vai identificar o LNBF multiponto. Esse aqui é o multiponto, multiusuário da Century. Vamos estar colocando aqui. Ele é diferente. A configuração dele é diferente, por isso talvez nem apareça aí a configuração do LNB multiponto. Prontinho, gente. Vocês viram lá, eu fiz a troca. Continuou sem sinal. Continuou como se não tivesse nenhum sinal localizado, né? Nenhum sinal locado. Nenhuma barra subiu aqui. O que a gente vai fazer? Deu aqui sem sinal da antena, né? Coloquei o novo LNB, coloquei o LNBF multiponto. Vou desligar o receptor. Vou ligar novamente para ver se ele identifica o LNBF da multiponto, né? Desliguei e não voltou, né? O que eu vou fazer? Vou desligar da tomada. Vou ligar novamente. E vou esperar o equipamento reiniciar. Ele vai reiniciar. E pela lógica é para ele buscar a configuração multiponto. Ele vai iniciar. Inclusive, gente, eu já testei este LNBF multiponto em algumas marcas. Mas como elas não têm essa configuração, então não deu certo, não funcionou. A gente tem para testes aqui o duplo. Deixa eu botar aqui de lado. Olha, já está configurando o LNB. Temos o multiponto. LNB configurado com sucesso, né? E também o monoponto. Todos eles para a gente fazer vídeos aqui no nosso canal. Bem, gente, ele já está com a configuração multiponto. Ou seja, desligou da tomada, ele já reconheceu que foi colocado um LNBF multiponto. O receptor tem essa configuração. Vamos lá. Vamos aqui, menu. Vou mostrar para vocês aqui. Vou apertar aqui, menu. Vamos ver aqui, configurações, né? Satélite. Editar satélite. Vamos ver se é nessa configuração aqui. D2KU, editar. Pronto. Vocês viram? Eu não pausei o vídeo. Não fiz nada no vídeo. Ele estava em monoponto. Estava funcionando com este LNB aqui. Vou até mostrar aqui. Está aqui ele. Ele parece, gente, o LNBF que a gente estava trabalhando anteriormente, com o sigo antenado, e ele tinha o nome Trindade. Desse mesmo desenhozinho aqui. Aqui só muda o nome aqui em cima. O Sentry Max Digital Simples. Ele estava usando o Simples. Utilizando o Simples. Está aqui o D2KU multiponto. Vocês podem ver aí. D2KU. Vou dar um zoom para a gente ver bem direitinho. Olha. D2KU. E multiponto. Banda KU. Polaridade normal. E está aqui. Em cima, perto do multi. Está selecionado aqui o D2KU. Então, gente, ele reconhece de forma, sozinho, sozinho ele reconhece o LNBF. Estava no Simples, botei no KU e ele sozinho reconheceu. Fiz alguns testes e ele não funcionou o LNB. Estou falando do LNB, gente. O LNB está aqui. É esse aqui. O LNB Max Digital, multiponto, ou seja, multi usuário. A Vivences diz que já está produzindo um, mas ainda está em fase de testes. A VisionTech já tem um há algum tempo no mercado. A Bedinsat também já tem um no mercado. A Vivences diz que está em desenvolvimento. Não tem ainda o software no aparelho dela. Então, não pude testar no aparelho dela. Tentei lá colocar umas configurações, mas não deu certo. Então, no momento, no momento, ele só funciona, o multiponto, só funciona no B7. E possivelmente, eu não fiz teste para afirmar, é uma suposição. Então, possivelmente, ele vai funcionar no Bedinsat, que já tem a opção multiponto, já tem a configuração multiponto, e também pode funcionar também no VT1000 da VisionTech. Não é certeza, porque eu ainda não fiz testes, então não posso afirmar. Mas ele também vai ter essas configurações. Vai diferenciar algumas coisas aqui, algumas frequências, essas coisas desse tipo, ganho. Vai ter alguma diferença e configuração no equipamento. A frequência de entrada, a frequência de saída, as configurações, então vai mudar um pouco. Então, eu não consegui. No Vivences, eu até consegui fazer ele funcionar em algumas TPs, mas não funcionou todas. Fiz uma configuração lá, cheguei a uma configuração e achei sinal, mas ficou tela preta, não funcionou. Então, por isso, não posto o vídeo para vocês, porque se não funciona, não é de interesse nenhum de vocês. Bem, então, esse é o LNBF multiponto. Eu nem adianto comparar ele com outros modelos. Não tem como eu comparar. Porque, gente, se eu for comparar, não vai dar para eu usar no meu GT Media nem no SatLink. Porque a configuração dele é multiponto e o SatLink só tem o Universal, não vai funcionar na banda KU. Então, depois, vai ter que as marcas também de SatLink, de GT Media, criar um software que funcione também nesses equipamentos. Como é que você vai colocar uma antena multiponto, um LNBF multiponto? Como é que você vai fazer o ajuste fino? A não ser que você faça esse ajuste fino levando a TV e vendo lá em cima, porque não tem nenhum software. Cabe aí as empresas trabalhar para isso. Outra coisa, gente. Já pensou? A Century lança um. Aí lá vem a Vivences lança outro. Totalmente diferente as configurações. Ou seja, você quando comprar um B7 vai ter que comprar só B7 ou se você comprar um Vivences, só um Vivences, né? Fica chato. Seria bom que as marcas padronizassem como assim é na banda C e utilizassem todas elas o mesmo padrão e funcionassem em todos os equipamentos, independente de marca. Vamos torcer para que isso aconteça. Caso contrário, vai ser, digamos que uma venda casada. Vai ser obrigado você comprar marca X e LNBF X. Coisa que muitas das vezes você pode comprar pelo preço. Às vezes você vai comprar uma marca X, aí a outra marca está mais cara e você acaba comprando a outra marca porque estava mais barata. E no final, mais na frente você pode querer colocar um multiponto e não consegue por causa das configurações que é diferente e por causa do LNBF que não é aceito por aquela marca de receptor. Então, vamos torcer aí para que eles façam mudanças e que todas as marcas usem o mesmo padrão de multiponto para que você não tenha que usar vários fios, puxar vários fios lá de cima da casa para você ter acesso a vários pontos, né? Então, essa é a questão que a gente espera que eles resolvam. Bem, gente, obrigado a todos. Valeu e até mais. Valeu e até mais.